O crime aconteceu durante a noite desta segunda-feira, por volta das 19h, no bairro Cristo Rei, no município de São João. A mulher foi golpeada com uma faca pelo seu ex-convivente. O terceiro pelotão da Polícia Militar foi acionado no local e atendeu a ocorrência. A equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência inicial de lesão corporal, em que a informação inicial é que o ex-havia efetuado golpes de faca em direção à ex-convivente. Então, a equipe deslocou lá no bairro Cristo Rei, no município de São João, onde localizou a vítima já deitada na beira da via, em frente à residência dos pais dela, já sem vida. Foi acionada ainda assim com o pessoal da saúde, que constatou o óbito no local. Ao realizar o contato ali com as pessoas que estavam no local, a irmã da vítima relatou que ambas haviam chegado ali na casa dos pais. E momentos após, a irmã da vítima ouviu alguns gritos e foi verificar. Quando presenciou, então, o ex-convivente da vítima, o autor de 46 anos, efetuando diversos golpes de faca contra a sua ex-convivente, o pai tentou intervir, porém não conseguiu. Infelizmente, a senhora de 44 anos acabou entrando em óbito no local. De posse das informações do autor, as equipes policiais iniciaram as diligências, né? Sendo que, após realizar buscas, a equipe acabou localizando o autor numa residência vizinha da casa dele mesmo, ali no porão, o qual acabou relatando à equipe policial que acabou cometendo, então, esse crime. O homem que cometeu o crime já está à disposição da Justiça. Ele foi encaminhado pela Polícia Militar até a 5ª SDP, aqui em Pato Branco. O que chama atenção e entristece ainda mais é de que familiares da vítima viram toda a cena do crime e tentaram intervir, inclusive, entre estes parentes, o pai da vítima. De tanto o pai quanto a irmã, né? Os dois escutaram os gritos. Quando foram verificar, o autor estava ali praticando esse crime bárbaro ali, que infelizmente levou a óbito a vítima de 44 anos. Somente a arma branca? Isso. Ele utilizou facas, né? Uma faca. E feriu ali o pescoço, o tórax, membros superiores e inferiores da vítima. Que infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Diante dos fatos, o local foi isolado e acionado os órgãos competentes para os demais encaminhamentos.